Incêndio atinge área de buscas a Lázaro Barbosa em Goiás, buscas pelo foragido continuam. Antes de trazer a notícia gostaria de pedir o seu like nesse vídeo, e se você gostou do conteúdo do canal se inscreva, ativa o sininho das notificações e compartilha com seus amigos. Agora vamos à notícia. Fogo atinge uma área de pelo menos 5 quilômetros entre a cidade de Águas Lindas de Goiás e o distrito de Girassol. Mais cedo, algumas pessoas teriam ameaçado incendiar a mata para ver se Lázaro sairia, mas não está confirmado se essa ameaça tem alguma relação com o incêndio, já que o tempo está seco e os incêndios no Cerrado são comuns. Lázaro Barbosa é procurado por centenas de policiais há 13 dias depois de matar uma família em Ceilândia. Após iniciarem uma busca em uma área de mata fechada em Girassol, distrito de Cocalzinho de Goiás, as forças de segurança que buscam por Lázaro Barbosa de Souza, 32 anos, voltaram à base de operações. Viaturas, helicópteros e drones saíram da base por volta de meio-dia desta segunda-feira, 21 de junho. Às 14h30, as equipes começaram a voltar, ainda sem o foragido. Já são 13 dias de buscas pelo acusado de matar uma família inteira no INCRA 9, em 9 de junho. Segundo informações oficiais da Secretaria de Segurança Pública de Goiás, as equipes têm um quadrante de ação definido e realizam buscas durante todo o dia. A área delimitada do atual cerco é de cerca de 10 quilômetros. Na mata, os agentes de segurança que estavam em viaturas e helicópteros, em certo momento, começaram a adentrar a mata a pé. Os agentes e a Secretaria de Segurança Pública do Estado evitam passar detalhes para não comprometer a operação.